Com o posto de bola, exo-peres, grande toque, habilidade dá para Gaita, remata pé direito, golo! Já lá mora, Benfica! Que grande golo do Gaita! Superbo! Superbo espetáculo! Já lá mora! Goooool! É do Benfica! Gaita, do meio da rua, meteu na gaveta, no cantinho de Áfilo Fernando! Quem tem, quem tem as operas e Nico Gaita dá para tudo e dá para isto e dá para muito mais e dá para o golo soberbo, jogava a dois, espetacular, troca de bola, bom entendimento e depois um rebate soberbo do Nico Gaita, colocadíssimo para o ângulo superior direito da baliza do Vilase, um golaço a dois, jogava de Rosa Pérez e Gaita, Gaita no rebate final.